Chega, na sua goma Mano, só vem o Roberto e você Quero dizer que o Roberto vai chegar na sua goma? Não sei mano Não sei É o que ele quiser então Nossa Se eu chegar meio cedo a gente pode te trazer Entra aí no Alpha mesmo Carai, eu sou um merda mesmo Que? Ah não, não vou no Alpha não então O cara roubou o meu negócio do... Não, mas apareceu Ai que burro Não, cara Não, cara, que loucura Ah, eu vou pegar então, velho Faz isso comigo não, velho Tem a COG? Lógico, mano Ah, puta que o pariu Daí você tá me trolando, Lore Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu não tô louco Mano, se encher o squad vai aparecer mais um de Rifleman Fica esperto aí Clique Boa, da hora, né? Que? Ah, eu cliquei no fã, cara 1 AT e 2 medics 1 more medic, por favor Não Não Eu não vou de médico Foda-se Mas você tá brava? Ai, pega, pega, pega o Rifleman, pega o Rifle Pega o Rifleman Peguei, peguei, peguei Nunca nem vi velho Nunca nem vi Exatamente meu parceiro Eu tô aqui no Team Play, ó Automatic Rifleman Isso aí Team Play Cara, nós é o quê? Full Team Play Full Team Play Full Team Play O que é o plano? Gente, nós vamos... Universo âymen Vai com o cara、 vai com o cara Eu estou aqui no The Castle Tô aqui no O Subly aí nessa nova atualização? Na verdade eu não sei não Eu acho que tem como, mas Tô ouvindo o som de BDS aqui É, eu também tô O som tá vindo SW Foda, eu precisava do Subly mas eu não sei o comando nessa atualização nova Foda, eu também tô 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 Bela resposta que eu consegui 3 5 4 5 5 5 6 7 9 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20 15 15 15 14 20 15 15 Tem um inimigo chegando ai, tem um inimigo chegando pelo sul da bandeira Tô lá no navio, eu vou te marcar Batei Cara, você tem um tiro na cabeça, mano Pois é, eu ia matar o cara mesmo A fumaça do caminhão Oh, desmarco cara Batei Sabe a gente que conseguiu mais bala, caralho? Eu não te ouvi nada, velho Tem um médico que pegar, caralho, sabe a gente que conseguiu mais bala, caralho? Eu não tô entendendo nada o que esse cara tá falando O que é isso, velho? Peraí Caralho, caralho, caralho tá botado Desmarco Me ajuda, caralho Tem que destruir esse caminhão deles aqui ainda, cadê nossa AT? Me ajuda, caralho Cara, tá uma delícia ver a animação do cheiro Ô, pediu um médico aqui, velho, onde eu tô aqui Tô indo ai, tô indo ai, aguenta a pime aí É que um cara que eu tava jogando aqui, ele foi... Foi morto Eu era um dos médicos e morri, viu Desmarco Calma ai, o médico tá cheio aqui, relaxa, relaxa Consegue me ajudar, caralho? Engraçado, esse médico não veio aqui Vai, cara Ali acaba... Ali acaba... Seria Deus Médico O cara vai morrer, médico Onde tavam ali? Acho que foi o partido, não sei se tem mais Acho que ele não tem a parte do... Me ajuda a levantar todo mundo, ô médico Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, velho Me apelicite, velho Ok Fuzileiro 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 Eu não tenho a linha Coloca um ali Coloca um ali Fuzileiro Coloca um ali Fuzileiro Fuzileiro Tem um blindado desse daqui, eu vou colocar agora Esse daí tem uma fob É, mas a fob já tá, só que eu não sei dropar o supply Pra ativar ela Vem alguém comigo Eu confio Eu confio Vai alguém lá... Vai alguém lá com um... Caralho, velho Ele... Botha bola agora Eu não vou parar de ir lá Vai alguém no bade, né Vai alguém no bade, né Vai alguém no bade, né Olha onde você morreu? Dente, ente, ente aquí dentro Dentro das pla janelas Dentro da oficina aqui, pla janelas É, eu sei, mas tipo, da onde? Eu tô do seu lado. Nossa! Morri, morri. Não me diga! Caralho! É você aqui? Não, eu não. Pessoal... Bata aí, muito fácil, cara. Cadê os caras, velho? Vamos ver, velho. Ué, era um cara alheio, velho. Sim, na montanha. Vou matei. Tá. Vai pra mim aqui, quando eu der. Quem tem como... Ah... Um médico morto. Ih, Viper, não vai dar pra chegar aí não, cara. Não tem problema não. Eu que fui tentar dar uma de louca aqui. O cara é muito ruim, cara. Não caiu pra mim, não caiu pra mim, não caiu pra mim, não caiu pra mim, não caiu pra mim. Eu sei que você vai querer ser... O cara é mole. O cara é mole de nós. Vou ver aquilo voar. O cara é muito ruim. Ele tombou a porra do tanque, hein. Pessoal, bastante inimigo na banção que eu vou marcar aqui. Fantásticas wings. Tem inimigo no squad, né, velho. Tem inimigo no squad, né, velho. Não tem inimigo no squad. Não tem inimigo no squad. Não tem inimigo no squad. Exaustos de nós, sabe? Eles vão perder a chique de ar. Não. Não. O cara é que eu vou botar essa chique na frente. Caralho. Tomei bala, irmão. Tem dois squad. Tem um avançando e outro flanqueão. Verdade. 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 Entrou, não tá? Tem uns trangosWeb. Tomei. Tomei Venus. Ação. Tomei. 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 A história a gente tá parada agora, tenta entrar na zona de bandeira, pessoal Que? Esse cara não morreu, ah não, velho Ah, mano, eu sou muito ruim nesse jogo, velho Eu sou muito péssimo nesse jogo, mano Meu Deus Peguei um, a história está entrando pra eles, pessoal Vocês vão ter que pegar a zona de bandeira aí Pessoal, tenta avançar pro barracão ali, onde está o líder do squad 2, que eu limpei lá Só se o meu inimigo flutu, mas estava limpo Ah, não, você afastou A estrada não tem ninguém, tá limpo Ele não deu esse barracão aí, ô minha, você vai ter que bater eles É, não, eu peguei um cara aqui já, mas... Ô Lua, cuidado, tinha um... Um... Um jeep aí com .50 Que me matou Pode me falar que eu estou como anti-tanque Caralho, eu matei o incubador Não sei se eu matei O cara ainda está querendo esse barracão, mas eu não consigo enxergar ele Que barracão, velho? Tem mais de um Barracão... O grande, da flag? Caralho, eu matei um aqui já Hora de banheira O veículo deles vindo de sul, o veículo deles só vindo de sul Tem 3 caras Tem 3 caras dentro do barracão Tem 3 caras dentro do barracão Caralho Eu acho que o do lado está O veículo deles está vindo de sul O veículo deles está vindo de sul Tem uma cacetada de negros naquele caminhão Aí Luan, o caminhão vindo pra cá Ah não, parou Tenta pegar aqueles caras Ah, legal que saiu todo mundo daqui Ô Lourdes, vim pra Ribeirão, carnaval Um, eu vou fazer o rolo Um, eu vou fazer o rolo Tente terreno Tente terreno Tente terreno Fiz um granado lá dentro, eu acho que eu matei alguém Fiz um granado, matei o granado Matheus matou o King Morri, morri, morri Mateus matou Mateus, cada um matou Mateus, mateus Salva ai medico Atei Ah não mano, uma amiga minha manda no grupo da sala, gente como que eu sei se o ovo já tá cozido? Que que foi que mandou esse? A Giovanna velho Lazou a BTR velho? Era do nosso time essa porra Ô loco, era nada mano Era sim, tá subindo lá Mentei uma B... Ah, eu achei um cara ali Mentei uma BTR aqui na flag ainda Ah, nossa, não acredito Não acredita, tipo, é realmente difícil entender que se ficar no outro lugar e não aqui vai... Mentei uma BTR Mentei uma BTR Mentei uma BTR Falta Oferos 38 Oferos 38 Oferos Eu acho que a gente vai ganhar esse jogo O OBS O ano é nosso não Mano, eu vou tentar entrar na porra rara dessa fã Foda É Caralho A gente ganhou Valeu, valeu, valeu Ganhamos Caralho 21 Ganhamos, ganhamos Ganhamos o GG Ganhamos o GG Ganhamos, caralho Valeu, valeu, valeu Tentamos Tentamos, valeu Tentamos, valeu A gente ganhou um concurso Ganhou, ganhou. Vou vazar, falou aí. Ele tem um squad, mas eu tô aqui, só que é pequeno. E aí